Cachorro pode comer uva passa? Cachorro pode comer uva passa? De jeito nenhum. Uva passa nada mais é do que uva, que é uma fruta completamente proibida e tóxica para os pets. Portanto, você não deve oferecer uva em nenhuma forma, com ou sem sementes, verde ou roxa, e muito menos a uva passa, que tem essas concentrações muito maiores pelo processo de desidratação. Portanto, cuidado, principalmente ao oferecer alimentos humanos que possam conter uva passa. Por mais que não se saiba exatamente qual é o composto e a toxicidade da uva, uma coisa é certa. O consumo de uvas pelos pets traz danos renais. Estudos recentes apontam que isso pode ter relação com uma substância chamada ácido tartárico. De toda forma, evite oferecer uvas de qualquer maneira para o seu melhor amigo. Outras frutas são super saudáveis, incluindo nas suas versões desidratadas, como é o caso do cranberry, por exemplo, que pode ajudar até mesmo a combater infecções bacterianas e cistite. Então, por que não substituir essas opções por frutas permitidas e saudáveis? Essa informação foi útil pra você? Então, se inscreve aqui no nosso canal e deixe o seu gostei nesse vídeo pra ajudá-lo a chegar a mais pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí